Opa, tudo bom? Seja bem-vindo ao Custos de Viagem. A ideia dessa série é falarmos sobre todos os valores gastos em uma viagem, contemplando diferentes perfis de viajantes e todos os preços envolvidos. Para viagens econômicas, viagens moderadas e viagens de luxo, com dicas e informações que vão facilitar o seu planejamento de custos. E hoje, com todos os custos para uma viagem para Porto de Galinhas, em Pernambuco. Se você é novo por aqui, meu nome é Guilherme Vialto do Dicas de Viagens e aqui você encontra muita inspiração, aventuras e dicas para montar o seu roteiro. Se você procura ou simplesmente gosta do assunto, considere, inscrever-se já e vamos ao que interessa. Antes de mais nada, eu preciso dizer que a playlist completa de Porto de Galinhas está aqui na descrição e é uma super recomendação. Depois de ver este vídeo, veja esta playlist também, porque aqui vamos falar somente de valores, somente dos preços de uma viagem. Na playlist você vai encontrar informações detalhadas dos passeios, os valores de cada um deles, como chegar nos lugares, o que fazer, onde se hospedar e muitas outras dicas exclusivas. Porto de Galinhas está localizado na cidade de Pojuca, em Pernambuco, no nordeste do Brasil. É um local que possui um clima bem quente, tem paisagens, praias e piscinas naturais que são simplesmente incríveis, verdadeiros paraísos dentro do nosso Brasil. Ideais para passar férias, descansar ou até mesmo fazer um super roteiro, contemplando diversas regiões. Porto de Galinhas é um povoado, uma vila pequena, mas que é extremamente turístico. Possui uma excelente infraestrutura, tanto nas praias como na vila propriamente dita, com muitas lojinhas, mercadinhos, restaurantes e hospedagens, que é de fato uma super recomendação para quem gosta de visitar locais de praias que são relativamente menores e bem aconchegantes. A moeda oficial utilizada em Porto de Galinhas e no Brasil é o real, então neste vídeo você vai ver todos os custos para uma viagem para Porto de Galinhas baseada no real. Começamos contabilizando todos os custos para uma viagem econômica para Porto de Galinhas. Para hospedagem, nessa modalidade de viagem, você pode considerar os hostels, que na grande maioria das vezes acaba saindo mais em conta que um hotel. E aqui especificamente podemos pensar em quartos compartilhados, que são interessantes para quem viaja sozinho. Os hostels têm boas localizações e preços atrativos. Como Porto de Galinhas é um local pequeno, é fácil de se situar e escolher boas opções de hospedagens, algumas até mesmo com café da manhã. Uma das melhores localidades é no centrinho turístico, consequentemente próximo às praias do centro. Os preços ficam em torno de R$70 por dia. E para esta conta, vamos considerar uma diária de hostel em quarto compartilhado. Para alimentação, você pode considerar uma refeição realizada em restaurante, mas não em qualquer um. Principalmente em uma viagem econômica, é importante fazer tudo com calma, pesquisar. Escolha um dos que possuem o menu turístico, que na realidade é um prato executivo, de comida boa, muitas vezes com mais de uma opção de prato e que possui bons preços. E outras duas refeições compradas em supermercados da região. Cada refeição desse menu turístico gira em torno de R$30 com bebida. As refeições compradas em supermercados, em torno de R$15. E para esta conta, vamos considerar uma refeição realizada em restaurante e duas compradas em supermercados por dia. Para os passeios, você pode ir combinando algumas coisas. Como por exemplo, fazer passeios pagos em um dia e no outro dia focar em passeios gratuitos. Nos gratuitos, podemos adicionar as praias, tanto a praia do centro, como alguma outra ali das proximidades. Com passeios pagos, você pode adicionar as piscinas naturais de Porto de Galinhas, que gira em torno de R$30 por pessoa, e para esta conta, vamos considerar o valor de um passeio. Para o deslocamento, você pode considerar caminhar, alugar bicicletas, ou em algumas situações específicas, utilizar Ubers e táxis. Porto de Galinhas é um local pequeno, baseado em um centrinho turístico e suas lindas praias. Mas que nem sempre são tão próximas, já que o litoral fica em uma linha reta. É possível visitar algumas delas a pé, outras não. Então digamos que você queira visitar uma das praias relativamente mais distantes, como é o caso da Praia de Muro Altos, que fica a aproximadamente 9 km do centrinho da vila. Uma ida e uma volta de Uber custará em torno de R$40,00. A locação de uma bike, R$35,00 a diária. Mas tudo depende dos seus objetivos de viagem. E para esta conta, vamos considerar o Uber. Sendo assim, com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem econômica para Porto de Galinhas, com um valor de R$200,00 por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de R$1.000,00 por pessoa. Passamos agora a contabilizar todos os custos para uma viagem moderada para Porto de Galinhas. Para hospedagens nessa modalidade de viagem, você pode considerar os hostels com quartos privativos, pousadas, apartamentos ou hotéis de até 3 estrelas, próximos do centrinho de Porto de Galinhas, como também em algumas regiões e praias específicas, um pouquinho mais afastadas do centro. Estas que são opções bacanas para quem viaja acompanhado e procura sossego. Os hostels e pousadas giram em torno de R$250,00 diariamente, alguns com café da manhã incluso. Os hotéis de mesma categoria ou apartamentos inteiros giram em torno de R$350,00 a diária. E para esta conta, vamos considerar a diária em hotel, que é mais caro. Para alimentação, você pode considerar duas refeições realizadas em restaurantes e uma comprada em supermercado. Para um dos restaurantes, vale focar no menu turístico e executivo, que é mais em conta e gira em torno de R$30,00 com bebida. Para o outro restaurante, talvez experimentar um diferente, que você realmente queira conhecer, mas que faça uma leve pesquisa de preços antes. Refeições em restaurantes um pouco mais tradicionais giram em torno de R$60,00 com bebida. As refeições compradas em supermercados, R$15,00. E para esta conta, vamos considerar a soma das três. Duas em restaurantes e uma em supermercado. Para os passeios em uma viagem moderada, você pode considerar um passeio pago por dia. Nesta lista, entram passeios de piscinas naturais, passeios de jangadas, de bugs, e até mesmo praias mais distantes, que são possíveis de serem acessadas a partir de Porto de Galinhas. Passeios do tipo, em média, custam R$50,00 por pessoa. E para esta conta, será considerado o valor de um passeio pago. Para o deslocamento, você pode investir nas curtas caminhadas para visitar o centrinho e as praias. No Uber, para médias distâncias, ou a locação de um carro econômico, caso queira fazer passeios mais distantes. Ou até mesmo, um roteiro maior pela região. O Uber custará em média R$40,00 e de volta em um passeio de média distância. A locação de carro custa em torno de R$140,00 por dia, sem combustível. E para esta conta, vamos levar em consideração que o foco seja Porto de Galinhas. Então será utilizado o valor do Uber. Sendo assim, com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem moderada para Porto de Galinhas, com um valor de R$545,00 por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de R$2.750,00 por pessoa. E agora, vamos contabilizar todos os custos para uma viagem de luxo para Porto de Galinhas. Para hospedagem, nessa modalidade de viagem, você pode considerar hotéis acima de 4 estrelas e os resorts da região. Alguns all inclusive, outros não. Vale dizer que existem opções interessantes para quem procura um certo conforto e uma viagem diferenciada para Porto de Galinhas. Em sua grande maioria, ficam na beira da praia, possuem praias exclusivas e ficam um pouco mais distantes do centrinho turístico. Os preços têm uma grande variação, mas em média, um resort all inclusive custa em torno de R$2.000,00 a diária. Existem mais baratos e existem mais caros. É super importante dizer que este valor é por pessoa, o que não quer dizer que irá dobrar, caso você viaje com seu parceiro ou sua parceira de viagens. Serão acrescentados somente valores relacionados às taxas e comidas, por exemplo. E para esta conta, será considerado o valor de uma média de uma diária em um resort all inclusive. Para alimentação, você pode considerar apenas uma refeição, um jantar, fora de seu resort por dia. Em sua grande maioria, os resorts da região, se não são all inclusive, costumam incluir uma refeição, um jantar, fora o café da manhã. Mas caso você ainda queira passear no centrinho de Porto de Galinhas e já comer por lá, também é bacana. Por isso que aqui, será considerado o valor de R$200,00 por dia, apenas uma refeição. Levando em consideração que as outras serão realizadas no resort. Logo, para esta conta, será considerado um jantar. Para os passeios em uma viagem de luxo para Porto de Galinhas, você pode considerar os passeios privativos e com guias. Nesta lista, entram passeios de buggy e mergulhos. Passeios do tipo giram em torno de R$300,00. E para esta conta, será considerado o valor de um passeio privativo. Para o deslocamento, você pode considerar a locação de um carro premium ou um SUV, que caiba mais balas e te garante maior conforto. E é ideal para quem pretende fazer roteiros que passam ou partem de Porto de Galinhas. Além de que talvez seja interessante para quem viaja com família. A locação de um carro desta categoria gira em torno de R$300,00 diariamente, sem combustível. E para esta conta, será considerada a diária de um carro premium. Sendo assim, com todos esses valores, fechamos nossa conta diária para uma viagem de luxo para Porto de Galinhas, com um valor de R$2.800,00 por pessoa. Se considerarmos uma viagem de 5 dias, por exemplo, o valor será de R$14.000,00 por pessoa. É muito importante dizer que todos esses valores são voltados para viagens programadas por conta própria para Porto de Galinhas, onde você mesmo se preocupe com agendamento de passeios, deslocamentos e agendamento de hospedagens. Então pode ser que caso você cote com alguma agência de viagens, exista uma variação de valores, mas que os preços base são estes. Além de que aqui a única coisa que não está inclusa são os voos, então saiba que tem mais este custo. Com todas essas informações de preços, podemos dizer que Porto de Galinhas é um destino que recebe muito bem todo tipo de viajante. Dá para fazer uma super viagem pela região sem gastar valores absurdos. Claro que como para qualquer outro destino ou viagem, é necessário se planejar, mas que não é nada impossível. Dá para curtir muito dessas praias, indiferente do tipo de viagem que você pretende fazer. O que você pode, talvez até deva fazer, é mesclar algumas situações. Como por exemplo, se hospedarem em um hotel um pouco mais barato para poder gastar em outros tipos de coisas. Como por exemplo, com comidas e experiências diferenciadas. Ou até mesmo, focar em um hotel que te ofereça maior conforto. Vale brincar com as possibilidades. Com certeza recomendo Porto de Galinhas. Assim que tiver oportunidade, visite e depois me conta como é que foi. Comente aqui embaixo se você tem vontade de visitar Porto de Galinhas e que tipo de viagem está pensando em fazer. Econômica, moderada ou de luxo? Agora sim, veja a playlist completa de Porto de Galinhas que está aqui na descrição. Tem lugares e passeios incríveis. Se você gostou e esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique no botãozinho de gostei aqui embaixo. Compartilhe com quem está pensando viajar para Porto de Galinhas ou simplesmente tem curiosidade em saber quanto é que custa uma viagem dessas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo com muitas dicas de viagens e roteiros. Muito obrigado! Tchau!